Bom galera, hoje é o dia da gente ir à caça, até porque, eu não sei se vocês se lembram disso, mas no último episódio do Tokyo Ghoul Guerra, eu me juntei junto com meu parceiro Manjiro e fiz uma farm de postão de força. Então desse jeito galera, eu tenho a vantagem de ter força nas minhas mãos. Então hoje é o dia de caçar, é o dia de tirar muitos PVP, mas antes de tirar o PVP eu tenho que fazer algumas coisinhas. E a primeira delas vai ser tentar pegar mais maçã dourada galera, então eu vou abrir bastante Lucky Block para tentar pegar o máximo de recursos, seja armadura, meu Deus galera, eu sou muito sortudo, maçã do cap, que nem eu acabei de pegar, e etc. E o meu foco é tirar muitos, meu Deus galera, meu Jesus mano, caraca, eu estou muito sortudo cara, muito sortudo mesmo mano. Eu tenho que achar um ender chest para sair pimposo mano, para sair bonito. E se eu achasse também fogos para estar utilizando galera, com a minha elytra ia fazer muita boa, mas eu vou continuar abrindo aqui, porque até agora só veio aquelas maçãs e agora veio armadura, então é perfeito. Nossa, mais maçã galera, olha isso cara, eu já estou com um total de 21 maçãs cara, isso é muita maçã. E ainda peguei mais armadura galera, pô, as minhas Lucky Blocks hoje veio boa galera. Hoje eu peguei Lucky Block abençoada cara, eu estava reclamando dos últimos dias das Lucky Block, mas hoje está bem pimposa as Lucky Block. E o Red falou que precisa falar comigo, que no caso é o Melo. Cara, eu vou falar para ele que eu vou estar no spawn, até porque eu preciso vir aqui no spawn mesmo. Vamos ver o que ele tem para falar comigo galera, mas eu preciso achar também um ender chest velho. Ah, tem um ender chest bem ali, logo perto de um Gol, será que tem alguém invisível utilizando esse ender chest? Pô, eu não sei galera, mas o que eu vou fazer? Eu vou dividir as minhas maçãs em 3, vou ficar apenas com 5 no meu inventário, porque aqui ainda sobra o total de 16 maçãs e dessas daqui eu vou ficar com 15. E as poções de força galera, eu vou dar uma dividida também cara, vou ficar, vou deixar aqui pelo menos 3 guardadas junto com esses modos do Kaneki. E agora eu tenho Coruja, que até então é o modo mais forte da Adam, tenho bastante maçã dourada, bastante maçã do Cap e algumas poções para me salvar. Não podemos dizer que eu estou bem, hoje é o dia que eu quero ir para a caça, peraí, peraí, cadê meu Homem-Aranha galera? Nossa, todo mundo do meio tem o início, cadê meu Homem-Aranha? Sofra, Inemafu. Ah não, ah não galera, eu preciso falar com esse cara mano, eu preciso falar com esse cara mano, eu preciso falar com esse cara mano. Não vai ficar assim as coisas cara, não vai ficar assim. Uma coisa. E aí meu rei, como você está? Mano, tudo certo, não como você, mas gostaria. Enfim, eu percebi que no nosso PVP, você estava usando a Dojima, correto? Aham. Cara, eu vou te dar uma dica, faça a espada do Jason. Do Jason? Sim. Ela é muito boa? Cara, quer fazer um teste? Cara, bate aí. Ó, Dojima, pode usar. Mano, arrancou um pouquinho, um bocadinho. Olha a do Jason agora. Nossa, não, é, absurdo, absurdo. E a diferença é só de um cubo, se você for ver lá no Craption. Sério? Nossa, então eu vou atrás das minhas coisas mano. Ó, como você me ajudou, eu vou te pagar aqui mano, vem aqui. Não, tá suave, relaxa. Não, não, informação é útil, eu vou te pagar, ó. Calma, pode ser uma... Isso daqui ó, mas aqui te paga? Não, não, tá suave, como eu tô te devendo, mantém. Ah, demorou então mano, já que você tá falando, muito obrigado aí por ter me ajudado, cara. Bom, valeu aí Chris. É, nóis. Tá galera, eu acabei de receber uma informação muito útil que pode mudar o rumo das coisas. Fique lá na minha parte que tem a Crafting Table da CCG pra conseguir fazer isso galera. Porque eu tenho muitos, olha isso aqui ó, eu tenho muitos CCG Points. Então acho que eu consigo fazer mano, sendo bem sincero, eu acho que dá pra dar ali. Finalmente cheguei aqui na minha basezinha, né? E vamos ver galera, tá aqui ó, a espada do Jason. Ah, eu acho que se compra. Ah não, é aqui mesmo. Será que é essa? Ah, tá aqui ó. Pô galera, até que dá pra eu fazer hein, dá pra eu fazer. Eu vou ter que fazer bastante desse daqui, tipo uns oito. Faço um cabo desse e agora preciso só de mais um cabo e desenrolei galera, a espada do Jason. Creio eu que agora eu tenho a espada mais poderosa do jogo. Eu quero fazer esse teste ó, toma. Nossa galera, é roubada mano, dá pra eu usar as duas espadas ainda pra pegar speed com uma. E com a outra, eu só tirar o PVP. Porque ó, olha isso, essa espada aqui é bem absurda galera, ó. Esse bicho aqui é um gol forte e eu vou derrotar ele rápido. Olha isso, muito rápido cara. Mano, misturando maçã dourada, moção de força e essa espada é capaz de eu derrotar as pessoas em dois hits. Agora só falta achar pessoas pra tá tirando PVP, porque hoje é o dia que eu quero tirar muito PVP. E o PVP tá on mano. Ih, olha que ele pegou mais. Olha. Caraca mano, é isso aí galera. É por isso que eu gosto de ganhar PVP mano. Os caras ficam te devendo e nem julgam mano, nem critica. Eu só tenho que tomar cuidado pra não tomar nas costas véi. Tomar muito cuidado, porque agora que o PVP tá on... É isso mano, eu não posso tomar nas costas cara, mas eu quero falar com o Inê mano. Porque não vai ficar desse jeito não rapaziada. O cara veio aí, quebrou meu Homem-Aranha, acho que pode ficar assim. Não pode. Tá, o esquema é só ficar aqui ó. Desse jeito aqui ó, ligeiro galera. Uou, quem é aquele dali? É o Inê. Beleza, toma a poção. Será que ele vai vir? Ah, tá tomando ele que ele vai vir galera. Se ele tá tomando é porque ele vai vir. Vamos lá, se tá tomando é porque ele quer vir. Beleza. Tá tomando é porque ele quer vir. Vamos. Ah galera, eu perdi o PVP mano. Mas é porque eu vacilei cara, dava pra ganhar mano. Bom, assim que eu fui derrotado, eu já fui falar com o Inê. Não eram meus itens mais fortes, vocês sabem disso. Vocês viram aguardando no Ender Chest. Tenho tudo pra fazer tudo de novo. Mas tem umas coisas que eu tô percebendo no servidor, que eu preciso falar pra ele. É sério. Eu não te ameaçei, eu não te ameaçei não. Você me ameaçou mano, porque tipo assim. É por isso que eu comi a maçã e fiquei ali meio choque. Nem tirei o PVP direito bonitinho. Porque mano, é sério mano. Eu tenho uma coisa que me desestabilizou. Você tomou uma poção de força, Crazy. Você tomou uma poção de força, Crazy. Eu não esperava isso de você cara. Mano, vem aqui, vem aqui. Vamos comigo lá no spawn. É sério mano. Vai pra trás meu idiota. Caraca, você é realmente ao zoro. É pra trás? É, você é realmente ao zoro no meu canal né cara. Por quê? Porque você sempre tá perdido no spawn aqui na frente véi. Isso aqui é o spawn aqui ó, vem cá. Aqui é o spawn. Caraca, aqui é o spawn. Por isso que eu nunca tô no spawn mano. É, provavelmente. Tá, enfim. Então o que eu fiz que tem a ver com spawn mano? Mano, aqui todo mundo teve seu início, certo? Sim. Por que você quebrou meu Homem-Aranha? Mano, eu nem mexi no teu Homem-Aranha. Mano, você quebrou meu Homem-Aranha véi. Olha aqui. Mano, eu não mexi no teu Homem-Aranha. Eu nem vi teu Homem-Aranha direito. Eu não mexi no teu Homem-Aranha véi. Tá, então se não foi você, eu acho... Qualquer outra pessoa se inseriu véi. Tá, eu acho que tem alguém tentando colocar eu contra ti. Pô, você poderia ter pelo menos mandado uma mensagem né, antes de fazer eu tomar minha poção de força. Ah, foi mal mano. Pra matar você com o modo bosta né, porque eu nem vou usar essa merda. Se eu tivesse um esquerdo, pelo menos eu teria queimado. Mano, é porque eu também não tô usando. Você tá com o Arata, não tá? É, eu tô com um bagulho simples aqui. É, eu tenho... Então, eu tô ligado que o Arata ele tem menos vida, mas é mais resistência né? Ah, é, sim. Eu tô ligado de muita... Mano, é que os itens que você pegou de mim, Maputo, tipo, sendo bem sincero, não é... Eu vou abrir o jogo aqui contigo. É os itens que não vai me importar muito esse modo, aquela espada, porque eu tenho outra espada naquela. Eu tenho... Vou ser bem sincero, hoje eu peguei mais de 20 maçãs douradas do Cap, só hoje. Pô, da hora mano. E tipo assim, por que eu tô falando isso? Eu tô abrindo aqui o jogo pra você pegar a minha confiança, eu poderia mentir e falar que eu não tenho nada. Mano, eu adoro que enquanto você tá conversando, eu sou o cara que tem que estar de olho no mapa pra ver se ninguém chega e mata a gente desprevenido, né véi? Deve ser uma paz suprema ser você, né? Você quer passar o mapa aí pra mim, que eu olho e depois eu te demoro? Ah, vai nem pensar, tá de boa. Então, eu tô falando isso porque eu tô desconfiando de uma coisa, cara. Eu tô desconfiando que tá todo mundo juntando no servidor pra encurralar nós dois. Tipo, pelo que eu tô presenciando, tá ligado? Eu acho que os caras tão agindo debaixo dos panos. Cara, acho que não, mano. Mano, eu acho, véi. Eu acho, porque não tenho porquê vir aqui e colocar uma placa falando que foi você que destruiu e não tenho porquê pessoas virem aqui falar pra mim que você queria tipo, acabar comigo, tá ligado? Sei, lying crazy. É, a gente pode ficar alerta nisso aí, cara. É, é só ficar de olho. Eu não tô propondo uma aliança, não tô propondo nada. Eu falei os meus itens só pra você, tá ligado? Confiar em mim, que eu não tô mentindo. Mas eu acho, eu tô falando uma especulação minha. Mas então não foi você que derrotou o meu meranha. Pra que eu vou... Mano, pra quê? Me responde, pra quê? Geralmente, quando eu vejo o teu Homem-Aranha feito, eu só zoa e falo que é o Deadpool, cara. Porque nunca é o Homem-Aranha assim pra o Deadpool. Ah, legal ou não? Você tá lá em classes de building, você sabe disso. Mano, é o Homem-Aranha, cara. Dá pra ver que é o Homem-Aranha. Tá bom, enfim. Depois que você quiser tirar o PP, eu vou com meus itens... É o quê? É o Deadpool, cara. Não é o Deadpool, mano. Respeito o meu anu miranha aí, tio. É o Deadpool, cara. Não é o Deadpool, cara. Meu Deus do céu, mano. Você tá com o cabelo branco de velho, quer falar do meu Deadpool aí, que é o Homem-Aranha, mano? Tá, você tem o ponto. Mas é o Deadpool. Tá bom, Mafu. Eu vou me preparar. Eu vou ver algumas coisas. Se você quiser tirar o PVP hoje ainda, eu tiro, mano. Mano, mandar a real, eu quero... Eu quero... Eu quero caçar mais algumas pessoas, né? Porque, assim... Você, eu já entendi qual é a sua. Você vai ficar guardando um recurso e você só vai me surpreender no final. Então, tirar o PVP com você... Será, mano? Depois disso, o Crazy saiu pra caça. Ele cansou de esperar e vai atrás de todos que estão contra ele. Partiu, galera. É hora da caça, mano. Eu não tenho mapa que nem esses caras têm, que acaba sendo muito útil. Mas eu preciso caçar e derrotar pessoas. Porque como eu fui derrotado, pra eu voltar pro game, eu tenho que derrotar pessoas. E, caraca, o Modarata foi melhorado, eu acho, galera. Agora ele tem speed natural. Não lembrava se ele tinha speed ou não. Esse cara tá ali fazendo o quê? Mano, se eu ver ele... O que será que esse cara tá ali? Eu vou tentar entender o que tá acontecendo, galera. Vou tentar entender o que tá acontecendo. Ele deve tá me observando agora. Pensando que eu tô tramando alguma coisa. Mano, eu tô te vendo ainda, velho. Eu tenho o mapa. Eu tenho o mapa, eu tô te vendo ainda. Droga. É, sim, eu tô te vendo ainda. Eu tinha uma ótima rota de fuga. Você não tem nada fora isso? Sabe quem matou? Quem? Vem cá, vem cá. Conta pra ninguém, tá bom? Vem cá, vem cá. Ó, fecha a porta, fecha a porta. O segredo todo, fala aí quem foi que te matou. Ó, queria falar, não, tá? Mas o Melo tá tramando contra você. O Melo? É, ele matou, roubou meu modo e falou que imperaçava ele. O Melo? É, era um Takizawa. Ele roubou meu modo. O Melo? Tá de tramóia. Caraca, os negócios que o Crazy falou tava começando a fazer sentido. Eu não sei porquê. Eu olho que eu pensava que o Crazy era um louco. Enfim, tá bom, beleza. O Melo, né? Aham. De boa. É, se puder matar ele, deu... Tá, galera, eu já ouviu o suficiente, então eu tenho que derrotar o resto. Mas o Melo me ajudou, não faz sentido. Eu achei que quem tava fazendo isso era o White. Mano, eu jurava que quem tava fazendo tudo isso era o White, galera. Eu poderia ir ali agora e matar ele, mano. Uma fu, mas eu não sei se eu derroto ele ou não. Eu tô confuso porque era só pegar ele desprevenido. Galera, eu não sei o que eu faço. Eu literalmente tô num ponto que eu não sei o que eu faço. Cara, mas eu vou tentar achar pessoas pra tirar um BVP, mano. Sendo bem sincero, velho. Galera, eu acho que tem alguém realmente armando alguma coisa, cara. Porque eu tava vendo o Nick aqui, mano. Tem pessoa aqui. Cara, eu vou tentar roubar alguma coisa, mano. Eu vou tentar ver. Nossa, passei a mão. Passei a mão. Será que ele vai vir pra cima? Beleza. Será que ele vai vir pra cima? Ele vai fugir? Deixa ele fugir. Deixa ele fugir. Será que ele vai vir pra cima? Ele vai ficar fugindo, mano. Que bunda mole. Que bunda mole. Vamos, vamos, vamos. Vou ficar ligeiro aqui, galera. Já chamei ele de bundão. Farpei, farpei, farpei. Já chamei ele de bundão. Vou que tá sem modo. Tá, galera. Não tem muita coisa aqui de útil, não. Ih, qual foi, mano? Passou a mão no meu diamante, velho? Cara, é que assim, eu tô sabendo... Calma, calma. Vamos conversar, vamos conversar. Não, tem que resolver isso aí, mano. Você vai passar a mão no meu diamante. Mano, é um guerra e eu tô sabendo que... Você tá passando fome assim? Devolvi aí, devolvi aí. É que assim... Ah, valeu, valeu. Você lembra que eu lhe deu um modo ontem? Sim, lembro, mas... É, fui x1 com o Red e perdi. Sério? Sim, mano. O cara me matou. Mano, então eu não tô entendendo o que tá acontecendo, cara. Eu não tô entendendo, mano. Quer até entender a minha nesse guerra, mano? Hum. Eu tô tentando desde o primeiro episódio me manter em pé aqui, cara. É só isso. Certo. Só isso? Essas bases aqui, essas bancadas nem é minha. Tive que roubar do Iné. Mano, será que... Fui lá na base dele lá. A base do Iné, ó. Se tu for andando o Red aqui, tu vai chegar na base dele. É bem na primeira estrada. Eu não sei se eu vou lá derrotar ele, mano. Eu tô com essa dúvida, cara. Mano, ele acabou de derreter o Melo. Vê aí no chat. Ele derrotou o Melo? Derreteu o Melo. O Melo morreu muito rápido. Então é a hora de eu ir pra cima, então, mano. Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Eu não vou deixar ele estar ficando muito forte. Você sabe onde ele tá? Mano, eles estavam lá perto do Spawn. Perto do Spawn? Isso. Demorou, então. Vou fazer isso daí, então. Eu vou pra cima pra derrotar ele, mano. Não tô nem aí. É isso. Tá, vai lá, mano. Vai lá que depois eu colo nessa guerra aí. Demorou, valeu. Tá, galera. Eu não queria lutar contra ele agora, porque eu tô tentando entender. Eu acho que estão realmente jogando um contra a gente, mano. Não faz sentido o White estar sem item. Não faz sentido algum tudo isso que aconteceu, galera. Mas eu vou derrotar ele porque ele tá ficando muito forte, mano. Ele tá começando a ficar muito forte e eu não posso deixar ninguém ficar muito forte. O problema é que eu não tenho... Quem tá aqui na minha frente? É ele? Mano, eu posso trair ele, galera. Fala. Não, você parou aqui na minha frente. Eu achei que você queria falar comigo. Não, você veio na minha direção. Achei que você queria falar comigo. Ah, então ninguém quer falar com ninguém? Eu vou mandar real, mano. Acho que esse teu bagulho aí de ser louco tá fazendo sentido agora, viu? Mano, cara. Ai, que difícil, mano. Mas assim, eu vou falar real. Os caras tão começando a desmerecer a velha guarda, Crazy. Então, sabe por que eu vou falar real? Porque o White... Ele... Ele... Eu tava... Eu vou mandar real, mano. Ele falou que você tá tramando alguma coisa pra eu vir resolver com você, mano. Que você derrotou o Melo. O Melo virou na minha cara e falou que tá tramando algo contra mim, cara. Cara, o que será que eles tão pensando? Mano, eles tão desmerecendo muito a velha guarda, Crazy. Muito. Mano, eu... Parceria momentânea? Mano, pior que eu quero lutar com você, velho. Ah, cara. Tá, vai. Se eu ganhar, a parceria é momentânea. Tá. E se eu ganhar? Aí você faz se você quiser. Demorou. Quando você falar, já, então. Eu tô pronto sempre, amigão. Já demorou. Vambora. Nossa, vambora. Vambora, vambora, moleque. Mano, faz muito tempo que eu não tiro o PVP, velho. Eu tô ansioso. Um PVP de cria, assim? Ah, é um PVPzinho de cria. É da hora demais, né? Ih! Mano, mas assim... Tá, já que eu te derrotei, mano, eu vou ser bem sério. É porque eu tinha perdido, eu não gosto de perder. Eu gosto de ficar no 1x1, tá ligado? Mas vamos fazer essa parceria, então? Mano, devolve meus bagulhos, então, né? E aí a gente tem uma parceria de verdade. Devolvi, cara. Ali não tem mais nada. Devolvi ou nada. Não tem nada que é tudo meu aqui, não, velho. Mano, o que mais tá faltando? Ah, tá faltando essa espada. Ah, tá faltando minha espada, minha arata. Tá faltando... Arata? Não, mano, eu não peguei, mano. Eu posso... Ah, agora entendi, então, porque eu morri, velho. Minha arata tava quase quebrando. Foi só a arata que quebrou? Vamos, com certeza, mano. Eu gosto muito de tirar PVP com você. Mas, assim, você tem algum plano? Por enquanto, pra isso? É. Se você dropar a minha espada de verdade, eu tenho. Qual é a sua espada de verdade? As duas, né? Eu uso geralmente duas, que facilita pra mim no PVP. Mano, eu juro que não tá comigo, mano. Eu tô só com a... Ah, é essa daqui. É essa daqui, é essa daqui, é essa daqui, né? Tava no meu inventário. Não, 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 não. Você me deu quatro Dojima, mano. É uma outra, não é Dojima. Não é Dojima? É a única espada diferente. Não, é a única espada diferente que eu uso, cara. Mano, não tá comigo, véi. Só tem uma de afiação aqui, sendo bem sincero. Eu não tô nem te enganando. Só tem uma, mano. Literalmente, só tem uma espada diferente que eu uso, Grayson. Achei. Pô, mano. Tava aqui no chão, cara. Daí. O negócio aqui na sua frente, ô Inês. Você falando que eu tô pegando o seu item? Não vi, cara. Não vi, cara. Não vi. Caraca, a minha arata quebrou no meio do PVP. Que merda. Quebrou, cara. Realmente não dropou? Quebrou mesmo? Não, não dropou, mano. Tô falando muito sério. Eu não peguei os seus itens, cara. Tanto que se fosse pra roubar alguma coisa, eu roubava a cap. Não, marata. Quebrou, quebrou mesmo. Realmente quebrou mesmo. Caraca, que merda. Bom, logo, logo a gente tem um PVP de verdade, então. Pode ser. Da próxima vez eu vim de recurso cheio. Que, bom, a gente faz um PVP igual a gente fez aquele primeiro lá. Pode ser, perfeito. Os dois de recursozão. Mas vamos... Então vamos amarrar no 1x1 por enquanto. Demorou, é? Mas vamos amarrar nesse 1x1. E vamos dar uma estudada nesses caras aí. Que eu acho que eles estão faltando respeito com nós, viu, véi? Então, eu tô falando isso pra você. Você não acreditou muito em mim, mas eu tô percebendo isso há muito tempo, mano. Tá muito esquisito o que tá acontecendo, cara. Tá, tá. Tá estranho. Eu vou tentar conseguir esse mapinha aí também, que aí eu te ajudo. Pra ajudar. Não, pra ajudar. Tá boa. Pra ajudar, olha em volta aqui. Eita, preula. E aí, rapaziada. Ele vai me perder? Tô dando uma olhada aqui só, mano. Ah, beleza. E aí, derrota ele, mofo? Mano, PVP entre vocês dois, se vocês quiserem. Eita, com modo? Agora eu tô, mano. Agora eu tô com modo. Você veio naquela hora lá, tem modo. Tá de arato, bicho aí. Tá bom, então, mano. Tá bom, então, mafo. É isso. É isso. Vamos tirar o PVPzinho aqui de cria, mano. Tudo que eu mais queria era tirar esse PVP. Você confia, mafo, que eu levo ele? Cara, os dois com arata dá batalha boa. Mas o white é meio burro. Por quê, velho? Oxi. Tomei hit kill com a minha vida vir. Ele quebrou tua arata. Galera, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo nesse Guerra. Mas uma coisa eu vi. A arata é muito forte. Tá tendo complô contra mim e contra o Inê. Eu acabei perdendo muito item, achando que eu ia ganhar muito item. E é isso. Tá tranquilo. Esse é o Guerra, galera. Voltei ativa, galera. Eu tirei o PVP melhor que o white, mano. Mas o que lascou foi arata. Então tem que ter muitas aratas pra conseguir fazer o PVP. Tá. Tá começando a ficar interessante, rapaziada.